Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tibúrcio, o seu amigo desenhista. Tudo bem? Nós estamos hoje apresentando o Tibúrcio Shake 9. O Tibúrcio Shake é uma miscelônia que a gente faz de várias coisas que nós produzimos aqui para o canal Desenhos do Tibúrcio. Então você tem uma variedade de filminhos para você assistir, todos em uma sequência direta. Nós hoje vamos ter um pterossauro tocando bateria. Isso, isso que você ouviu. Um pterossauro tocando bateria, um castelo lindo de morrer com várias torres, desenhado em speeddraw. Então ele vai aparecer rapidinho, não vai cansar. O que é o que é, que é o que vocês já conhecem, quem não conhece vai conhecer. E um ônibus, modelo Apache. Vocês vão descobrir logo aí na frente. Vamos ter um Steampunk Flowers, que é desenhos que a gente faz de mocinhas Steampunk enfrentando vilões, robôs, essas coisas. Vamos ter um trabalho muito bonito, que é do João Miranda. João Miranda é um ilustrador e ele desenha hoje aqui, como desenhista convidado, uma super heroína. Só que é uma super heroína negra. Com roupas afro. Espere para ver. E vamos ter, por último, um desafio. Desafio 1. É um conteúdo bem antigo do nosso site. É um conteúdo antigo que nós começamos a fazer, mas nós terminamos parando. Só existem três desafios, na verdade. Mas ele é muito interessante de você ver. Vale a pena dar uma espiadinha, entendeu? Porque eu faço um desenho em cima de uma linha completamente aleatória. Bom, e falar em desenhos e aleatórios, mande o seu desenho para cá, para poder mostrar para as pessoas. Sabe o que você está perdendo? Mandando um desenho para cá, você ganha um gibi desses, como do nossa turma. Nossa turma tem vários. Você ganha um gibi do nossa turma. Você pode ganhar um gibi do pinote. Pinote, estou falando, pinote. Você pode, tem mais pinote aqui. Tem mais. Tem mais um. Tem esses todos aqui, tá? Eles só estão esperando você mandar seus desenhos. E temos frango de dentadura. Na verdade, a Avenida Cartoon, né? Para você poder ler em casa. É um gibi que só circula em Niterói. Mas, não presta esse gibi aqui para eu mostrar, meu irmão. É, pedi aqui. Ó. E tem o número dois. Do frango de dentadura. Mentira. Do Avenida Cartoon. É que o frango de dentadura, ele é o astro. Do Avenida Cartoon. Ele é o pato dono. Do Avenida Cartoon. É ele que toma conta da cena. Bom, é isso. Vamos assistir nosso Tiburcio Cheio? Vambora. Divirta-se. E se você mandar desenhos para nós, e você pode mandar tanto para a nossa caixa postal, em papel, como pode mandar escaneadinho, em arquivo, para o nosso e-mail, que está aqui, tá? E aí você manda para a gente. Se mandar por e-mail, eu imprimo e mostro aqui. Agora, não esquece de mandar seu endereço completo, para eu poder te mandar o gibi. Senão, não tem como. Tá bom? Ó. Vamos ver nossos filminhos? Vambora. Epa. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar o Tiburcio Cheio. O Tiburcio Cheio. Não tem nada igual. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gente, eu vi uma outra coisa. Não é o que eu ia desenhar. Eu vou desenhar uma outra coisa. Aproveitando a linha que foi feita. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. um carrinho não mas também não vou dizer o que eu ia fazer mas não era um carrinho não aí eu estou pegando esse pedaço aqui da linha aleatória e estou completando vocês lembram daqueles para-choques e surdos esses carros modernos aí eu vou metendo eles aqui e aí 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 e aqui eu vou fazer um um arrematezinho aproveitando e aí e aí e aí e aí e aí Tem um chubro. Amém. Amém. E pronto. Bom, quem achou que era impossível fazer alguma coisa dessa linha aleatória, está vendo que deu para fazer. Mas dava para fazer outras coisas, né? Até mais simples, né? Do que isso. Esse aqui eu vou chamar de desafio 1, tá? Desafio 1 está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliá-lo. Tá aí, pessoal. O desafio 1. Desafio... Altiburfe. Nós pegamos uma linha aleatória e fizemos um desenho dele. Gostou? Então dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. Teremos outros desafios. E aí você vai ver o que nós vamos fazer. O que essas mãozinhas vão aprontar para mim. Tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Oi. E aí? Gostou do Tiburcio Shake? Tava legal? Se animou a desenhar? Nossa ideia é te animar a desenhar, tá? Agora, nós também precisamos ser animados a desenhar também. E você vai nos deixar muito animados se você conseguir ou se você o fizer, que é nos mandar desenhos e nos patrocinar. Nós precisamos de patrocínio. Gente, a gente só está com oito reais lá. Oitinho. Não é nem dez pau. Entendeu? Então, ajuda a gente lá. Pelo menos hoje, nesse dia, dia que início de maio, nós estamos com esse valor. Não sei como nós vamos estar no dia que você estiver olhando isso daqui. Se estiver bom, não liga porque eu estou falando não. Mas agora, a gente realmente precisa de patrocínio para poder conseguir postar as coisas com a velocidade que vocês merecem. Tá bom? Então, se você pode nos ajudar, ajuda. Ajuda porque você vai estar contribuindo para a gente poder colocar todo esse material que nós colocamos aqui online. Para muita gente. Então, dá uma forcinha para a gente. Dá uma forcinha porque vai valer a pena. Ainda tem uma vantagem. Ajudando a gente, o seu pedido fica na frente. Porque nós atendemos pedidos. Estamos com uma lista aqui de uns 50. Mas quem patrocinar, o pedido vai para frente. O pedido vai para a fila dos patrocinadores. Tá bom? Então, se você estiver pressa de ver o seu Maverick desenhado, é só virar nosso patrocinador. Porque ele vai ser desenhado num instante. Tá bom? Um grande abraço. Gente, tchau. Até a próxima. Até o próximo conteúdo que eu não sei o que vai ser. Tchau. Até logo. Bye, 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 bye. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.